Quem olha pra mim, não sabe que passei para chegar aqui Quantas vezes disse, é meu fim, não vejo saída ou não Quem me ver assim, não sabe que andei nas madrugadas Mesmo não achando graça em nada, eu busco disfarçar a minha dor Quem me ver assim, não sabe que falei, não tem mais jeito O coração vai explodir no peito, meu Deus, ai de mim Eu estava sozinho, Jesus me encontrou Bateu em minha porta, eu abri, ele entrou Triste e carente, tão dependente deste amor Pássaro ferido, sem terninho pra pousar Pescador sem rede, perdido em alto mar Barco à deriva, Jesus me deu vida Fez tudo mudar, quem me ver assim Não sabe que falei, não tem mais jeito O coração vai explodir no peito Meu Deus, ai de mim, eu estava sozinho Jesus me encontrou, bateu em minha porta Eu abri, ele entrou Triste e carente, tão dependente deste amor Pássaro ferido, sem terninho pra pousar Pescador sem rede, perdido em alto mar Barco à deriva, Jesus me deu vida Fez tudo mudar Tchau Tchau